Música É o Nico? Nós tivemos a oportunidade agora Muita gente, hein? É, tem muita gente mesmo Olha o Dudu Camargo ali É o Dudu Camargo! Tá até o Eduardo Girão O Eduardo Girão pagou a viagem pra galera De novo! Ele adora pagar a viagem internacional, pessoal É, esperando que Tenha uma recompensa depois, né? Mas não tem acontecido isso com o Girão, né? Não tem acontecido isso com o Girão Que já perdeu o seu dinheiro Vocês lembram muito bem do Sérgio Moro, né? Quando foi viajar pra Alemanha Viagem paga por Eduardo Girão Tá aí um quórum maravilhoso Muita gente Muita gente acompanhando esses otários Os patriotários aqui Um bando de vagabundo Bando de vagabundo Que tá indo pros Estados Unidos fazer Compreende Black Friday, né? E deu a desculpa aí De levar uma suposta lista De brasileiros que Apoiam o Hamas Ó, se investigar bem Essas pessoas que estão à frente dele Não são da imprensa São pessoas que trabalham no gabinete De cada um dos parlamentares E estão ali como assessores em viagem Se investigar bem É isso que está acontecendo neste momento É, o deputado O Eduardo Bolsonaro Seria o articulador Da viagem E é considerado a cabeça do grupo Que ainda tem o senador O Magno Malte Jorge Seif Os deputados Altineu Cortez Delegado Ramagem Júlia Zanato Capitão Alberto Neto E Gustavo Gai E hoje se juntaram Se juntaram o grupo O deputado Nicolas Ferreira E o senador Eduardo Girão Ninguém quer perder a mamata, né? É muito bonitinho É muito bonitinho É muito bonito, Bez É muito bonito O feriado é na quarta Não vai ser emenda Não vai ser prolongado Como é que a gente faz Pra pegar esses dias E chegar até a terça-feira Sem trabalhar Já que segunda-feira É feriado em São Paulo também O Dudu é de São Paulo Então ele não precisa voltar Ah, vamos pros Estados Unidos Entregar uma lista De supostos simpatizantes Do Ramaz Para a Akitara Havashi O Jorge Santos Um cara de credibilidade imensa Dentro do Congresso Norte-Americano Que já não é lá a grande coisa Imagina então Se entregar pro Jorge Santos E depois o que a gente faz? A gente dá um rolezinho Aproveita a Black Friday Vai trocar o iPhone Vai comprar as roupas Aí você vê O Geyer já apareceu De Sobretudo Estilo Novo Rico Acho que o Geyer Tinha um Sobretudo Morando em Goiânia Ele nunca teve Sobretudo Ele comprou lá fora Pra bancar o Novo Rico E fazer a denúncia E outra, hein O Ramagem Eu mal vi o Ramagem Nessas filmagens Ele deve estar no TGI Fridays Desde a hora que chegou, cara Olha lá O Eduardo Bolsonaro Com Jorge Santos Aqui, Tara Ravache A pessoa que não tem credibilidade nenhuma Olha esse bando de vagabundo Eduardo Bolsonaro Que é deputado por São Paulo Nunca pisou o pé aqui Mas tá sempre lá Sempre lá Vamos ver O Ministério Público do Rio de Janeiro Em que ele admite envolvimento Em um caso de estelionato Santos sofre críticas Por mentir no currículo Sobre a própria história Educacional e profissional É, tá meio ruim, Helder Continua, né Assim Infelizmente, cara A gente vai ter que ter uma conversa depois, tá Porque desse jeito não dá Vamos ver aqui o Gustavo Gaia Eu vou ver isso Ela tá falando do Da Kitarra Ravache, tá, gente Tá falando da Kitarra Ravache aí O Jorge Santos Vamos ver denúncia A denúncia do Gustavo Gaia É importante Você sabe que onde tem Gustavo Gaia Tem verdade Tem informação E tem denúncia Gustavo Gaia aqui Nosso querido goiano Gustavo Gaia Que parece um cinzeiro lotado Está aqui falando sobre denúncias Com o seu sobretudo Que ele deve ter comprado Ao chegar ali na Em alguma loja, né Que vende grife e tudo mais Porque, obviamente, ele não tinha um sobretudo até então Estamos todos aqui em Washington Para falar sobre os grotescos acontecimentos Que estão acontecendo no Brasil O atropelo da nossa Constituição A aproximação do Brasil Ao comunismo De atropelo ele entende bem Ele e o Marcelo Van Raten entendem bem de atropelo Pode continuar Porque nisso aí ele é especialista Sim O crime organizado voltou na presidência Encontros de dama do crime Com ministros da Justiça A gente veio falar sobre tudo o que está acontecendo Que a maioria dos congressistas aqui Do Capitólio não sabiam E agora estão sabendo A maioria Um ficou sabendo A maioria conversou com a Kitara Havashi Que é brasileira Laci Ferrara É muito cara de pau, cara Tem gente que acredita ainda na sua cara de pau, filho Sério Você é um desaplaudido Uma pessoa completamente assim Fora da realidade Ferrar Nem o Ted Cruz Deve ter falado com eles O que? Comitiva brasileira Do que? Ramaz? Lista de Ramaz? Nossa Dá uma olhada Manda o assessor dar uma olhada Aí o assessor foi lá Tá ligado? Olhava Aí encontrou Dentro do Desperfície de Twitter As pessoas que Supostamente Seriam simpaticantes E o Ramaz Gente sem Passaporte E com alcunhas no Twitter Estilo Jurídico Gustavo Schetti Fandom da Taylor Swift Rato Misojólido Carla Zambeta Só fake de esquerda Que não tem nem passaporte E os caras preocupados Olha essas pessoas que assinaram aqui A lista de simpatizantes do Ramaz Só fake de esquerda da internet Com nomes engraçadinhos e debochados Vamos ver ele com seu Sobretudo da Target Que ele comprou rapidinho ali Pra não passar frio em Washington Parlamentares aqui nos Estados Unidos E graças a Deus nós somos muito bem recebidos As portas estavam abertas pra nos ouvir E com certeza Essas ações vão repercutir bastante Aqui dentro E no mundo E o mundo vai saber Que o Brasil está sendo presidido Pelo crime organizado Que a justiça brasileira Está sendo usada como um braço desse crime Pra perseguir adversários políticos Que a justiça brasileira Está sendo usada como um braço desse crime Gustavo Gaier Gustavo Gaier fazendo denúncias É importante De atropelo ele manja muito bem Tem também aqui o Eduardo Com uma deputada Uma deputada americana Não, a gente tem que falar Nessa fala do Gaier Tem que chegar na pessoa certa Tem que chegar no Xandão Tem que chegar no Xandão Tem que chegar no Xandão O Brasil está vivendo uma tirania? É, então Tem que chegar aqui Xandão Vamos ver Teve também essa outra parlamentar Que topou se encontrar com essa turminha Olha que turma Qualificadíssima Magno Malte Jorge Seife Eduardo Bananinha E Júlia Zanatta Que lá ela não tem coragem De meter a tiarinha de Mindsomer Fala pessoal Estamos aqui sendo recebido Da Geórgia Uma deputada reconhecidamente combativa Preocupada com as liberdades A liberdade de expressão A liberdade de direito de ir e vir A primeira e a segunda emenda aqui americana E a gente está passando as mãos dela A nossa carta assinada Por algumas dezenas de parlamentares brasileiros Falando da nossa preocupação Com esse tipo de assunto Ô Bez A gente estava falando de rock aqui antes Rock, músico Não é o Edgar Winter aí? No meio Parece Parece que eu não reconheci a Júlia Zanatta Sem a tiara Sem a tiara Não reconheci É Mas ela está sem tiara Lá ela não banca a tiarinha não Thank you very much Congressuma And we do appreciate Your kind words If possible To give for The Brazilian people Thank you Thank you all For coming to my office today And visiting with me What I'd like to tell you in Brazil Is that I stand with you And protecting your freedom of speech Free and fair elections And trade between our two countries And keeping a wonderful relationship Between the United States and Brazil So you have You have my word I stand with the Brazilian people Thank you very much Thank you Let's make our country great again Ah, claro Ah, por favor Não, imagino a congressista ali Não, o de vocês não Ele só quer fazer o nosso Não, é Não E ela falou O presidente é o Lula Então ela quer que continue Com o comércio Entre Brasil e Estados Unidos Muito bem, né Ela deixou claro Eu quero que continue Tem essa Tá tudo bem Né No seu país não tem nenhum problema Qual o problema Vocês estão trazendo o que aqui Olha o bando de aloprado Cara Bando de aloprado Ali nos Estados Unidos Ô Biden Prende esses caras aí, mano Não deixe eles voltar, não Não E se voltar O certo Seria responder Por essa tentativa de golpe Não é uma tentativa de golpe É patético É patético Mas não é papel De parlamentar fazer isso Mesmo sabendo Que amanhã Eles vão estar aproveitando As liquidações da Black Friday Mas Seria algo A ser levado muito a sério Se as presidências Do Senado Se as presidências Da Câmara Não tivessem Na mão Do Bonecão de Olinda E do Arthur Lira Dependendo desses dois aí Nada acontece feijoada Vamos ver aqui Mais uma vez Eles falando Com todo tom de seriedade Sobre essa missão secreta Que eles fizeram E por isso Não puderam ir Nas micaretas de patriotários No dia 15 de novembro Acabamos de seriedade Acabamos de sair de uma reunião Como que a democracia brasileira Eles estão em um processo Eles estão em um processo de corrosão Exatamente Exatamente para quando ocorre Vamos ali Vamos ali que eu vi um bar perto Chega o negócio de estar gravando O vídeo aí Na porta de lugar Que vocês nem entraram Já basta o Sérgio Moro Ali no parlamento alemão Professor Ock Tem professor Ock Hoje aqui também Professor Ock Foi ver se o forró Atrasa o desenvolvimento De uma região Eu vou mostrar para vocês Tem mais Tem mais denúncias Querem ver mais denúncias Desse povinho Lamentável Patético Que nós temos No nosso congresso Tem isso aqui também Essa aqui você já tinha mostrado Você conseguiu mostrar ainda Mais ou menos Podemos ver o vídeo Com o resto agora Tá bom Não, isso eu mostrei Isso eu mostrei Mostrei Então tá Então vamos ver outro Tem mais Magno Malte também Tem mais Magno Malte Magno Malte aqui Dando Dando o que falar Então vamos terminar Com o Magno Malte Perdidaço no rolê ali Já lambendo os beijos Quando viu a garrafa De jimbim por perto Vamos ver o Magno Malte Que fala que na verdade Ele Tem um problema na perna Que afeta a fala Tá sempre pastosa Com as moedas Na boca Às 11 horas da manhã E ele com um grande calor E um suor espesso Típico de vocês Sabem bem o que Estamos agora com O deputado Cris Smith Que é um Ele é um símbolo Da luta O Álvaro Dias Que é o Cris Smith Ele está acreditando Em qualquer coisa Que é o Cris Smith Ele é deputado É deputado Fala aí Ele nem é deputado Às vezes É só um assessor parlamentar Que está dando entrevista Vamos ver Cris Smith Em defesa da vida Em defesa dos valores Contra o aborto Principalmente O homem Provida Nós estamos saindo Dessa agenda Estivemos na OEA Estivemos no início Onde? Não pode falar Pela OEA OEA Estivemos Ele tem No Capitólio Aqui No McDonald's Essa é a nossa agenda De hoje Vamos sair do gabinete dele Muito elegante O gabinete elegante Um homem Que nos atendeu Muito bem Já teve no Brasil Até uma análise Da elegância Do gabinete Bastante O gabinete elegante Elegante Esse homem Já teve no Brasil Aí ele está confundindo É o Exalci Lucas Que ele viu no Brasil Ele acha Que é esse mesmo cara Ele não lembra Do Exalci direito Porque ele nunca foi apresentado Sóbrio pro Exalci ainda Nossa agenda De hoje Nós estamos acabando De sair do gabinete dele Muito elegante O gabinete elegante Um homem Que nos atendeu Muito bem Já teve no Brasil Já teve no Brasil Aqui a nossa Júlia Zanata Falamos sobre A nossa situação Denunciamos Essa censura Que ocorre Hoje no Brasil A violência Contra pessoas inocentes E esperando Essa parceria Para nos ajudar A salvar o país O que o ministro Da relação exterior Ele não vai se ligar Não tem que dar palco Para esses caras A gente tem A gente tem que dar palco Mas o governo brasileiro Não é Sim Poderia Dar uma O Xandão Podia Dar uma Afundadinha ali Porque o que você falou É uma tentativa de golpe Tentando usar os Estados Unidos Como um poder Moderador Ali Do que está acontecendo No Brasil Os caras não tem noção Do que eles estão fazendo Não tem muito É um pano de aloprado Que foi para lá Férias frustradas Tá ligado? Ou o cara não sabe Nem onde estava Põe de novo aí A gente estava Aonde mesmo? É Ele não sabe Tem que perguntar Para o Eduardo Girão Estamos agora com O deputado Cris Smith Cris Smith Ele é um símbolo Da luta Em defesa da vida Em defesa dos valores Contra o aborto Principalmente Ele é um homem Provida Nós estamos saindo Dessa agenda Estivemos na OEA Estivemos no início Aonde? Não pode ir Passar pela OEA 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 Estivemos No Capitólio Conversando com Dois deputados Essa é a nossa agenda De hoje A gente saiu Do gabinete dele Muito Elegante O gabinete elegante Um homem Que nos atendeu muito Cara Ele foi em dois lugares E esqueceu Onde esteve Onde a gente foi mesmo? Qualquer lugar Que a gente foi Capitólio E OEA Dois lugares Dois Dois lugares Eles fizeram Duas visitas Conversaram com Três deputados A Edgar Winter O Elo Entre os irmãos Edgar e Johnny Winter A Kitara Havashi E o Isalci Lucas Ele acha que é o Isalci Lucas Esse cara Ele já não esteve no Brasil Não, não É teu companheiro Do Senado Que é parecido É Isalci Muito elegante O gabinete O gabinete tem tipo Uma cristaleira E tem as paredes Pintadas de azul O céu Que elegância É o ápice da elegância Mais elegante Que a casa de Ana Rick Imagina ele pensando A gente foi no Capitólio Mas não em Minas Gerais Onde mora Eduardo Costa Capitólio não é onde caiu Aquela parede de pedra Rapaz A gente foi em Minas hoje Não estava lembrado mais não Não estava lembrado não Fomos em Minas hoje Então tá bom Capitólio OEA E agora aqui Com o Chris Ross O que é o OEA? O que é o OEA? Organizações dos Organização etílica americana OEA Etílica americana Ele deve estar Contando até agora Em Washington No mesmo dia A Audrey Constante Bruno Pergunta se os deputados Se licenciaram Para esse rolê É uma boa pergunta Deveria Não deveria ter Despesas Restarcidas não Porque olha só Essa patacoada E tentativa de golpe Por mais Escrota Ridícula que seja É uma tentativa de golpe Não deveria ser pago Com o dinheiro do Congresso